Olha, a Fundação Araucária, que é responsável pela pesquisa científica e tecnológica do estado aqui do Paraná, acaba de anunciar um reajuste na Bolsa de Pesquisa de Extensão dos Alunos Participantes. E aqui em Paranaguá, a Unespar foi contemplada com os novos valores. Olha só que boa notícia. A Eloísa está realizando o terceiro projeto de iniciação científica que é contemplado com uma bolsa de estudos. Com pesquisas voltadas ao setor portuário, os estudos já têm alavancado sua carreira profissional, proporcionando contato acadêmico com o exterior. E como a gente conseguiu muito conteúdo e era um tema que não era tão estudado, a gente pensou, vamos tentar publicar internacionalmente. E foi assim que a gente conseguiu uma parceria com uma das maiores pesquisadoras de iniciação portuária presentes atualmente. E ela ficou muito feliz, tanto a gente como bolsista, de procurar sobre um tema novo, mas também essa conexão entre Brasil e Singapura. A pesquisa foi publicada internacionalmente e a Eloísa tem o objetivo de continuar com os estudos no meio acadêmico. E assim como ela, tantos outros alunos são incentivados com bolsas. No campus de Paranaguá, são três opções. A bolsa pela própria instituição, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, ou pela Fundação Araucária. Que no caso da Unespar, o valor do auxílio passa a ser agora de R$ 700. Esse aumento que foi feito agora, esse reajuste que foi feito agora das bolsas pela Fundação Araucária, era R$ 500 a bolsa. Esse mês ainda foi pago R$ 500, mas o mês que vem daí já vai ser R$ 700. Então é um aumento substancial que aconteceu, que vai dar condições mais dignas para os nossos estudantes continuarem a pesquisa deles. Com o reajuste, a Fundação Araucária pretende ampliar ainda mais as pesquisas científicas, incentivando também os acadêmicos. As bolsas vão desde projetos de extensão até doutorado e os valores são variáveis, a partir das horas trabalhadas e da modalidade. Então nós temos incentivados os professores para que eles participem, apresentem projetos, para que a gente tenha cada vez mais bolsas no campus de Paranaguá, para que os nossos estudantes tenham condições de desenvolver a pesquisa de forma mais tranquila, mais sossegada. Além disso, a gente tem ainda, como hoje nós temos dois programas de mestrado no campus de Paranaguá, é um incentivo a mais ainda para que os nossos estudantes vão para a pesquisa, vão para a extensão universitária, porque eles têm uma previsão ali na frente de que eles têm condições de fazer um programa de mestrado, fazer um mestrado logo na sequência. Somente pela Fundação Araucária são 50 bolsas para o campus de Paranaguá. Normalmente, os projetos têm extensão de 12 meses e trabalham temas variados. Então, você leva para a vida isso. Usei no mestrado, no doutorado, então, em todo esse período da sua vida, como pesquisador ou como prática, esse momento de iniciação científica, essa bolsa, como o aluno se esforça, ele tem ali as 20 horas semanais para trabalhar com isso, ele vai desenvolver algo que vai acrescentar na sua vida. As pesquisas são uma tendência e podem ser o futuro profissional. Muito bem, boa notícia, né?